Olhem o gif, olhem o gif... Puxem para trás... ... ... ... Peraí, peraí, peraí... Peraí, peraí, peraí... Guincho, guincho, é uma nascienda... Vai, vai, vai... guincho! Guincho, guincho! Ciente! Ciente! Mais guincho! Ói, ó noi, não consegues passar que tu cangalho só para lhe segurar na frente? De vez a tem ali guincho. O teu carro é mais pesado até. Eu peço que eu passo daqui... Tá bom isto, tá bom, é? É melhor, é melhor, trapo lá noi! Vai o patrón que é mais pesado! É? Ele não vira para lá, caralho! Mas é para não deixar puro para trás? É assim, vai ali lá para dentro e trapo! Não, lá dentro não! Porquê? Não, 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 não... Não, 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 não... O que queres fazer? O que queres fazer? Queres que o puxas? Olha aqui o dito! É melhor para trás, caralho! Deixa-o, deixa-o! É só por um carro aqui! Olha, venga, venga! Venga, outra! Ele não! Passa-lhe isso! Levanta-lhe... Aguanta-se toda a bomba está aí perdida! E ele perdeu toda a moda! Passa-lhe! Vamos lá, agora fizemos o caldo, hein? Mas tem que ser garante, caralho! Já venho aí, ó! Oh, trapo! Ei! Olha aqui por baixo esta roda, pá! Ei! Ei! Andarei! Afinal foi o Pindoró que partiu! Vamos lá! Vamos lá!